Se todo artista tem de ir onde o povo está, imagina o que tiveram de fazer os museus do mundo todo para não se afastar de vez do público desde que fecharam as portas por causa da pandemia da Covid-19. A tecnologia deu uma forcinha para que a arte de Van Gogh, Caravaggio, a história do Brasil e acervos de outros famosos museus e galerias se tornassem assunto do momento no TikTok, a rede social chinesa que reúne principalmente jovens entre 13 e 24 anos. Com humor, ousadia e muita criatividade, as postagens trazem informações relevantes e provam que quanto menos sacralizarmos a arte e a cultura, mais fácil será democratizar o acesso para todos. Enquanto isso, a gente agradece e conversa mais sobre os museus que embarcaram este ano no TikTok com a Isabela Borsani, analista de publicidade do Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro e Rafaela Cubacier, coordenadora organizacional do Museu do Holocausto de Curitiba. Sejam muito bem-vindas ao hashtag Educa Meninas. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Me escutam? Está tudo certinho? Sim. Tudo certo. Obrigada. Isabela e Rafaela, eu confesso que quando eu ouvi falar pela primeira vez que museus clássicos como os de vocês e outros, como o Metropolitan de Nova York ou a Deglio Vizzi, famosíssima galeria de arte de Florença, estavam no TikTok e isso me causou uma certa estranheza. Por isso, queria que vocês falassem um pouco dessa recente produção de conteúdos educativos e culturais exclusivos para o TikTok, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, a gente começou, o Museu Histórico Nacional começou no TikTok de uma maneira bem incipiente, eu acredito, no Brasil. A gente abriu a nossa plataforma em maio e a maioria dos museus brasileiros, até onde a gente conhece, tem informação, entrou no TikTok por volta de julho ou agosto. Então, a gente entrou, na verdade, por uma provocação da equipe chinesa do TikTok que entrou em contato com a gente e sugeriu que fossem colocados conteúdos educativos, afirmando que a plataforma seria também um espaço para isso. Então, inicialmente, foi um desafio, de fato, porque a gente percebeu que o formato do TikTok ele é diferente, né, de outras plataformas, Instagram, Facebook, que a gente já usa há alguns anos. Então, a gente começou, na verdade, uma produção exclusiva para o TikTok, que, de fato, ela é diferente, ela é mais divertida, é mais lúdica. A proposta é que se use os filtros e os efeitos que eles disponibilizam e tem um público diferente também, né, que é importante colocar, que foi até o que a Rosângela colocou no início, de 13 a 24 anos. Então, é um público diferente e, logo, um conteúdo também diferente. Sim, e nós entramos justamente nessa época que a Isabela comentou por volta de agosto e muito por inspiração do próprio Museu Histórico Nacional, na verdade. Vieram, a gente decidiu em equipe, né, a gente tem uma parte da equipe do museu que é destinada não só para isso, mas que a gente escolheu algumas pessoas a dedo que tem essa facilidade um pouco maior de conversar com esse público que é muito específico do TikTok e nós, justamente, nos inspiramos nesses outros museus que já estavam na plataforma para começar esse trabalho. De fato, o nosso trabalho também no TikTok é exclusivo para o TikTok, porque a gente percebe que é um público completamente diferente e que a gente precisa adaptar totalmente a linguagem, o conteúdo, para que esse público, de fato, tenha interesse de consumir. Mas eu acho até que é interessante a Isabela ter trazido esse ponto de que a própria plataforma foi atrás do MHN para dizer que existe esse espaço educativo, porque percebe-se isso. A gente acha que não, mas existem pessoas no TikTok que estão interessadas em aprender coisas no TikTok e a gente percebe muito isso a partir da plataforma do museu e as discussões que as pessoas geram nos comentários e tudo mais. Gente, para quem está curioso para conhecer no TikTok o que vocês andaram aprontando, vocês cederam para nós alguns vídeos produzidos para o TikTok e eu vou começar mostrando uns do Museu Histórico Nacional. Vamos dar uma olhada? Depois a gente comenta. Isabela, a gente viu dois formatos diferentes de publicações, um com muito humor, conteúdo, e outro um pouquinho mais didático. Gostaria de vocês comentarem um pouco sobre Isabela, principalmente. Sim, na verdade, assim, como eu comentei, inicialmente foi um desafio para a gente pensar o Museu Histórico Nacional, que é um museu muito tradicional no Brasil, no Rio de Janeiro. É um museu que vai completar 100 anos em 2022. Então, para a gente foi, de verdade, um desafio pensar a nossa identidade tradicional dentro de uma plataforma tão lúdica, divertida, que tem essa proposta de vibe positiva. Então, a gente pensou, na verdade, em como trazer de uma forma bem-humorada. Para alguns museus, chega a ser um desafio. A própria Galeria delle Fitte, que foi citada, ela foi criticada no início, em abril, mais ou menos, quando entrou no TikTok, por, de alguma forma, trazer obras de 1.500, 1.600, de uma forma engraçada. E o que a gente, de alguma forma, conseguiu fazer isso, esse próprio vídeo do Dom Pedro II, é uma história curiosa do museu, é um quadro, que é um retrato de Dom Pedro II, que foi rasgado a golpes de espada quando houve a proclamação da República. E a gente, o museu optou por não restaurar essa obra. Então, essa obra, ela está exposta com o rasgo do golpe, né? É uma marca da história, de alguma forma. Então, a gente contou essa história em um vídeo de 15 segundos, mais ou menos, né? E utilizou alguns recursos do TikTok, como a música, os próprios filtros que eles colocam. Então, aparece o Dom Pedro II dirigindo um carro, como se estivesse fugindo. Enfim, é uma situação totalmente utópica, né? Totalmente distópica, eu diria. Mas que, de alguma forma, assim, cria uma interseção entre essa nossa história, né? Que muitas vezes é vista como hermética, como fechada dentro do museu. E os recursos e os códigos, enfim, o repertório que os jovens, principalmente, acessam nas redes sociais. Então, esse vídeo foi extremamente bem sucedido. Ele teve mais de 200 mil visualizações e muitos comentários também. Então, até hoje, ele gera repercussão, engajamento dos usuários que discutem, inclusive, se devemos voltar para a monarquia, se a República é suficiente, como foi a proclamação da República. Então, a gente pensar que pessoas jovens, né? De idade escolar, estão debatendo esses temas dentro de uma rede social, que, em teoria, é uma rede social vista como se fosse de conteúdos frívolos, é muito interessante, porque a gente, de fato, percebe que conseguiu atingir esse público, né? Com um conteúdo supostamente fechado, que seria um conteúdo para ser estudado dentro de uma escola. Na verdade, a gente está mostrando que não, que é um museu, a escola, enfim, todo esse conhecimento construído historicamente, ele pode chegar a outros tipos de linguagem. Isabela, na realidade, a gente viu um só, né? É isso que você está falando. Vamos ver o outro, que é o mais didático? Vamos dar uma olhadinha agora? Tá certo. Pula de história do MHN número 1. Quem não tem Balangandã não vai no Bom Fim, disse Dorival Caymmi. Antes de saber se você tem Balangandã, a gente te pergunta, você sabe o que é Balangandã? Balangandã é um acessório composto de amuletos e talismãs, usado por mulheres negras e mestiças do Brasil nos séculos XVII para o século XIX. Dizem que surgiu na Bahia. Simbolizando a prosperidade, eles eram usados nos braços ou presos aos colos de mulheres, em geral, alforreadas ou em vias de se libertarem. O nome foi inspirado no barulho que os pendentes faziam no caminhar das mulheres. Cada peça tem uma leitura específica. Romães e cachos de uva, por exemplo, simbolizam fertilidade. O trevo, você sabe, representa sorte e fortuna. Assim, o conjunto de cada Balangandã, também chamado de joias de crioula, tem um significado único. Era certo ver Balangandã na indumentária de negras quitandeiras, como as da Praça do Mercado, atualmente Praça XV, próxima de onde está o Museu Histórico Nacional. Que lindo! A gente aprende rapidinho, né? Como é que repercutiu esse na rede? É uma pílula. Então, esse caso é bem interessante, porque não deixa de ser uma forma de a gente trazer a história africana no Brasil, a cultura de matriz africana e a própria questão da escravidão, etc., para dentro do TikTok. Então, assim, existem esses desafios de trazer momentos trágicos, etc., da história para dentro de uma ferramenta lúdica. E esse é um caso em que a gente conseguiu, na verdade, trazer, inclusive a partir de um assunto, que é o Balangandã, no caso, que é mais uma construção, mais uma produção cultural do povo negro no Brasil, do que uma visão passiva do negro na escravidão. Então, é interessante a gente trazer esses temas que estão sendo debatidos e que, por si só, são polêmicos, a gente sabe, existem diversos debates dentro de vários movimentos sociais acerca deles, e a gente não deixa de trazê-los, porque eles fazem parte da história do Brasil, e debater esses temas dentro dessa ferramenta, na verdade, é mais uma forma de democratizá-los. Então, a gente percebe, por exemplo, que o vídeo do Pedro II, ele teve, de fato, mais visualização e mais engajamento, mas eu acho também que é uma questão de ter sido mais curto. Então, assim, esse formato de pílula, a gente fez outros, né? Ele tem funcionado, ele tem repercutido, tanto que a gente chegou a fazer outros, ainda pretende, eu não vou dar spoiler dos próximos, mas vamos ter mais curiosidades desse tipo no nosso TikTok. Ok. E a Rafaela também se deu alguns vídeos que o Museu do Holocausto fez de Curitiba, exclusivamente para o TikTok. Vamos dar uma olhada nos dois, depois a gente comenta, então? Jean Simons, vocalista do Kiss, é filho de uma sobrevivente do Holocausto. Um jornal alemão forneceu mais de 100 páginas com informações sobre o campo nazista de Mauthausen no aniversário de 75 anos de liberação do local. O astro do rock disse que sua mãe, Flora Klein, nunca falava sobre o que passou no período. Com a documentação, ele descobriu que em novembro de 1944, Flora, nascida na Hungria, foi levada para o campo de Ravensbrück, onde precisou realizar trabalhos forçados. De lá, ela foi transferida para um subcampo de Flossenburg e então para Mauthausen, onde foi liberada aos 19 anos por tropas americanas. Após a guerra, Flora casou e foi viver em Israel, onde Jean nasceu. Com o divórcio do casal, mãe e filho foram para Nova York. Ela morreu aos 93 anos nos Estados Unidos. Com o levantamento, Jean também descobriu que sua avó, Esther Blau, foi morta nas câmaras de gás. Francine Christophe nasceu em Paris em 18 de agosto de 1933. Ao tentar fugir dos nazistas, ela e sua mãe Marcele foram presas e deportadas para o campo de Bergen-Belsen. Por serem descendentes de prisioneiros de guerra, a família de Francine pôde levar alguns itens de casa. Assim, Marcele carregou consigo dois pedaços de chocolate para quando ela e a filha precisassem de energia. Mas, no momento em que Helene, uma colega prisioneira que estava grávida, entrou em trabalho de parto, Francine e a mãe decidiram dar o chocolate para ajudá-lo. Helene deu à luz a uma menina e as duas sobreviveram. Seis meses depois, o campo foi liberado. Décadas depois, Francine organizou uma conferência sobre a saúde mental dos sobreviventes dos campos de concentração. Lá, uma psiquiatra de Marcele subiu no palco e disse que tinha algo para Francine. Ela tirou dos bolsos um pedaço de chocolate e, ao colocá-lo na mão da sobrevivente, disse Eu sou o bebê. Rafaela, relatos emocionantes, né? E vendo os vídeos a gente entende como é piada que a gente escutei essa história mil e uma vezes. Eu pergunto para você, como é que é possível falar sobre genocídio com conteúdo numa plataforma que nasceu mais para brincadeiras, desafios e tal, né? Não deve ter sido fácil. Não, não é fácil encontrar essa linguagem, né? Mas o que a gente tenta fazer, na verdade, isso é uma característica do museu não só no TikTok como geralmente, né? O museu, ele procura mesmo dar esse aspecto de vida, né? A gente fala muito sobre sobreviventes, a gente fala muito sobre a vida depois do Holocausto, a gente fala muito sobre resistência. O museu em si já sempre teve essa característica de abordar o Holocausto com uma forma um pouco menos sombria, tirando um pouco o foco dessa morte que sempre foi tanto falada e dar um pouco mais de atenção para a vida que aconteceu dentro desse período, né? Por quanto essas pessoas, apesar de terem sido perseguidas, resistiram, lutaram, né? E acho que a gente só está reproduzindo isso no TikTok de uma forma a conversar com o público mais jovem, o público que tem interesse nessa coisa mais dinâmica. Então, a gente conta histórias populares, por exemplo, a história do vocalista do Kiss. A gente conta um pouco, tem um vídeo que a gente fala sobre como a marca Puma e Adidas surgiram porque elas eram uma marca só. Como foi isso? Isso aconteceu durante o Holocausto, né? Então, a gente não fala só sobre o genocídio, a gente fala sobre coisas que têm a ver com o Holocausto, né? E que não têm só a ver com essa parte trágica dele. e também fala sobre esses reencontros muito bonitos que aconteceram, sobre peças do nosso acervo que têm um significado especial, né? Então, eu acho que existem formas de fazer esse trabalho. Sobre Puma e Adidas, eu assisti um documentário, são irmãos, né? Irmãos que tiveram uma briga ali e cada um foi para um lado, né? Um negócio... Isso. Assim, né? Agora, Isabela, para você, como é que é falar de história do Brasil de maneira diferente do que o museu já faz nas outras redes sociais? Bom, para a gente, como eu coloquei no início, é um desafio, né? Porque a gente, no início, na verdade, replicava alguns dos vídeos que a gente usava em outras redes sociais e aí tem vídeos desde campanhas de acessibilidade que a gente faz até quando começou a pandemia, né? De Covid, vídeos para conscientização com relação ao uso de máscara, etc. Então, o nosso início do TikTok, ele foi um pouco de replicar, na verdade, os assuntos e o próprio formato, né? De vídeo que a gente já usava em outras redes sociais. Então, para o TikTok, na verdade, o interessante é justamente a gente conseguir trabalhar, o que ele tem de diferencial, principalmente, é a gente conseguir trabalhar esse público jovem. Então, o Museu Histórico Nacional, ele é muito conhecido, por exemplo, pelos estudantes. É um museu no Rio de Janeiro que, se você estuda no Rio de Janeiro, pelo menos uma vez ao longo do seu trajeto escolar, você vai visitá-lo, assim, com uma visita mediada, com os professores, etc. Então, para a gente manter esse público ao longo da pandemia é fundamental. E o TikTok é uma ferramenta que consegue construir esse vínculo com os jovens, por ser uma ferramenta que tem uma penetração maior entre esse público jovem. E o desafio de levar a história, na verdade, é um pouco o desafio que a gente também encontra em outras redes, porque é o desafio, na verdade, de encontrar uma linguagem para trabalhar alguns assuntos que são assuntos que não estão sedimentados, ao contrário, que muitas vezes são feridas abertas na história do Brasil e que precisam ser trabalhadas com todos os públicos. Na verdade, a educação faz parte disso. Então, a gente sendo um museu que também educa, não só um museu para fruição, mas também um museu que educa, é fundamental a gente primeiro ter uma identidade muito estabelecida de como a gente quer trabalhar determinados assuntos. Então, a própria questão de trazer... A gente tem muito acervo, por exemplo, referente à cultura de matriz africana, que a gente até hoje não descobriu ainda uma forma de como trabalhar no TikTok. Então, existem coisas que talvez, de fato, não vão poder entrar. Existem acervos que talvez a gente vá demorar mais algum tempo para entender que linguagem a gente vai poder adotar para trabalhá-la de uma forma a não trivializar a história e, ao contrário, poder gerar debate. Existem outros que a gente já consegue colocar, como o próprio Balandandã, existe um outro que é um outro vídeo nesse estilo sobre a Santa do Paoco. Então, a gente fala também, por exemplo, a história da Santa do Paoco, o santo do Paoco, que é a história do santo de madeira que é usado para contrabandear ouro, pedras metais e pedras preciosas, é uma história que não pode se desvincular, por exemplo, da economia de ouro, que era com base na escravidão, etc. Então, a gente faz um vídeo de um minuto em que a gente fala desse bordão, desse jeito popular de chamar as pessoas falsas, etc., mas sempre utilizando também, sempre falando da história por trás disso, que é uma história sim, sombria, mas que a gente consegue trazer de uma forma real, de uma forma anão, transformar em tabu. A gente vai ver o vídeo depois do santo do pau oco mais adiante, não é isso, Alessandra? A gente já tem um comentário aqui, a Eliane Vieira da Silva, que é bibliotecária do Museu do Histórico Nacional, Isabela, não tem como não acompanhar as ações do museu, sempre se atualizando e se comunicando com o público. Legal, outro comentário do Rômulo, que diz o seguinte, os alunos adoram essas novidades digitais, os alunos incluídos também curtem bastante. Bom, esse encontro, essa resposta das pessoas. Agora, Rafaela, o holocausto não é um tema fácil de se abordar com crianças e jovens, que são os maiores usuários do TikTok, mas mesmo assim o museu aborda o assunto com muita coragem. E vamos ver mais alguns vídeos e a gente já volta a conversar? Uhum, sim. Traumas da atriz Audrey Hepburn a impediram de ser Anne Frank no cinema. Anne foi uma garota judia que durante a ocupação nazista na Holanda precisou se esconder para escapar da deportação. Ela foi descoberta e enviada ao campo de Bergen-Belsen, onde morreu em 1945. O pai dela, Otto Frank, foi o único da família a sobreviver. Ele conseguiu recuperar o diário que a jovem tinha escrito no esconderijo. Hoje, a obra é um dos livros de maior importância do século XX. Acontece que, antes de ficar famosa, Audrey também viveu a invasão da Holanda pelos nazistas. Seu biógrafo alega que ela teria até feito atividades em favor da resistência. Quando o pai de Anne pediu que ela fosse sua filha em um filme de 1959, a atriz estava tão traumatizada com a história e com o que ela mesma tinha sofrido na época que não se considerou capaz de aceitar o pedido. As duas, inclusive, nasceram no mesmo ano com apenas um mês de diferença. Nos últimos dias, viralizou uma nova trend no TikTok e até o Museu de Auschwitz teve que se posicionar porque as pessoas estavam interpretando e representando vítimas do Holocausto. Esse é um dos vários exemplos de vídeos em que as pessoas se vestiram e se maquiaram, inclusive de uma forma muito reducionista e pejorativa do que seria uma vítima do Holocausto. E nós estamos gravando esse vídeo para dizer que a gente precisa contar essas histórias e que é muito importante falar e educar sobre o Holocausto, mas que existem muitas formas de fazer isso e algumas delas são inadequadas e inapropriadas e essa é uma. Essa é você? Uhum. Me diz uma coisa, qual é a dificuldade maior que você acredita de fazer esse tipo de vídeo? Então, essa bomba da polêmica, dos posicionamentos do museu em frente à polêmica sobrou para mim? Cada pessoa tem um quadro específico no TikTok do museu que é fixo, e cada pessoa faz um quadro e esse quadro é o quadro que eu faço. E, de fato, é muito delicado o museu se posicionar a respeito dessas coisas, mas nós buscamos, sempre buscamos, isso é um dos pilares em que o museu se fundamenta, um dos pilares teóricos, desmistificar a transmissão do Holocausto. E isso significa, o nome desse pilar é transmissibilidade. Significa que muita gente fala, puxa, mas o Holocausto é um tema tão delicado, como é que a gente vai falar sobre isso? E a proposta do museu é justamente dizer, existem formas, a gente não precisa ter tanto medo ao falar sobre esse assunto, porque quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente impede que algo parecido venha a ocorrer, e mais a gente promove mudança na nossa sociedade, porque querendo ou não, o ódio, a intolerância estão sempre presentes. Vários grupos sofrem consequências desse ódio, dessa intolerância, e falar de Holocausto de uma forma um pouco menos, com menos tabus, digamos assim, nos permite combater isso. então a gente precisa se posicionar à frente a isso, a gente precisa ter coragem ao falar de Holocausto e talvez receber algumas críticas, mas se isso democratizar o acesso à informação sobre o Holocausto, está valendo. Esse é o nosso pensamento a respeito. Inclusive, eu vi também que vocês fizeram alguns posts sobre gordofobia e racismo invertido, temas que não são exatamente sobre o Holocausto, falam, como você estava dizendo, sobre intolerância. Você acha que é esse o caminho, meninas? Aí eu amplio a pergunta para vocês duas, que o caminho é esse, debater com as nossas crianças e jovens? Sim, o caminho é esse. Nós, assim, nós somos um museu jovem, nós temos nove anos de idade, completamos agora em novembro, e desde o início do museu a proposta sempre foi essa, a gente sempre considerou o Holocausto como uma ferramenta didática para falar sobre a sociedade de 2020, porque a verdade é que de nada adianta a gente falar sobre o Holocausto se a gente não tiver uma mensagem para passar que vai mudar os dias de hoje. E a mensagem que o Holocausto pode nos passar que muda os dias de hoje é sobre os perigos do ódio, sobre os perigos da intolerância. E a gente precisa falar enquanto o Museu do Holocausto se posicionar sobre gordofobia, sobre machismo, sobre racismo, sobre a ausência do racismo e a gente precisa conscientizar pessoas de que, né, nós precisamos entender que o ódio e a intolerância ele afeta pessoas e é uma coisa muito séria, então a gente não pode brincar de dizer que existe, né, a gente precisa conscientizar, racismo inverso não existe, nós enquanto Museu do Holocausto precisamos dizer isso para as pessoas, porque as pessoas estão prontas para escutar a nossa opinião enquanto uma instituição muito séria, né, então, poxa, se o Museu do Holocausto está dizendo racismo inverso não existe, talvez as pessoas parem para escutar, assim como foi quando surgiu aquela polêmica do nazismo que era de esquerda e que não é de esquerda, a gente se posicionou frente a isso e disse o nazismo não é, nunca foi e nunca será de esquerda, né, e nenhum historiador diz isso, então a gente vai desafiar tudo que todos os profissionais da área sempre disseram, a gente precisa fazer esses posicionamentos, né. Ok, vamos dar uma olhadinha então nesse nesse VTzinho, nesse TikTok do racismo inverso só para a gente fechar. Afinal, racismo reverso existe ou não existe? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder, ou seja, um grupo tem mais poder, mais privilégios dentro da nossa sociedade do que outro. No caso, os brancos têm mais privilégios do que os negros, isso vem de uma construção histórica e para falar de racismo reverso, a gente teria que voltar no tempo e fazer tudo diferente. Eu digo isso de forma literal. Então vamos pensar que para a gente falar de racismo reverso, pessoas negras teriam que ter escravizado pessoas brancas por 300 anos, fazendo com que elas se sentissem inferiores intelectualmente, esteticamente, culturalmente. E como se não passasse esses 300 anos de desumanização de pessoas brancas, as pessoas negras sequer tivessem indenizado essas pessoas brancas pelo trauma. Está aí, tudo o que a Rafaela falou. Agora, Isabela, vamos ver mais uma pílula que o Museu Histórico Nacional produziu, depois a gente comenta tudo, porque faltam três minutinhos para terminar, meninos. Tchau, tchau. Muito legal, parabéns. E aí, meninas, deixa eu ver aqui, ler aqui algumas mensagens. A Márcia Elisa Rendeiro fala o seguinte, fantástico, na verdade, um conteúdo que a gente já conhece como uma ferramenta que eles dominam. é a chance de a gente aprender juntos. O Gui Reis fala o seguinte, quantas histórias maravilhosas, rápido, objetivo e consegue passar muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Meninas, o nosso tempo que passou rápido também, belíssimo trabalho de vocês à frente desses museus. Eu gostaria de uma palavra final de cada uma, por favor. E, olha só, e o endereço, como é que as pessoas fazem para acessar esse TikTok, para visitar virtualmente? Como é que faz? Claro, o nosso TikTok é o perfil é arroba Museu Histórico Nacional e aí a gente pode colocar na busca do TikTok e encontra. A gente convida todo mundo que está aqui ouvindo a gente a seguir o Museu Histórico Nacional. A gente vai atualizar sempre com novas pílulas, novas dicas de história, etc., mostrando o nosso acervo e, por enquanto, a gente está fechado por conta da pandemia de Covid-19. A gente está sem uma estimativa ainda de quando vai reabrir, mas a nossa permanência nessas redes sociais e no TikTok ela vai permanecer para além de uma questão de fechamento por causa de pandemia ou não. Ela é uma ferramenta que mantém o nosso vínculo com o nosso público e é isso. Então, assim, agradecer a possibilidade de estar aqui mostrando parte desse trabalho e convidar os usuários a seguirem também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e acessar o próprio site do museu, que é o mhn.museus.gov.br. Lá a gente tem os links para todos esses acessos, as informações sobre o museu e vamos construir a história junto. Ok. Rafael? Queria agradecer também pelo convite, pela conversa, que foi muito boa, que foi muito produtiva. Convido a seguir o museu em todas as redes sociais nós estamos como arroba museu do holocausto, tudo junto, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, Facebook, todas as redes sociais estamos como arroba museu do holocausto e também o nosso site, que é museu do holocausto.org.br. Nós estamos sempre atualizando todas as nossas redes sociais e também pretendemos continuar aqui depois que o museu abrir e que ainda não temos previsão por conta da pandemia. mas obrigada pelo convite e adorei a conversa. Eu que agradeço vocês. Então, Isabela e Rafael, foi um enorme prazer ter vocês aqui no hashtag Educa em Casa, especialmente falando sobre arte, cultura e uma nova forma de educar as pessoas. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto